Tô em Pernambuco, tô em Pernambuco, tô em Pernambuco Deus quiser, o Brasil vai melhorar Tô em Pernambuco, tô em Pernambuco, tô em Pernambuco Deus quiser, o Brasil vai melhorar Tem as praias Deus a maia, a poeira, a navis Proteção, Senhor da Conceição Xangô, Calma do Cileca, o São Sidião Amém E a valise tocada Pernambuco é terra de amor Protegida por nosso Senhor Pernambuco é terra de amor Protegida por nosso Senhor Pernambuco é terra de amor Protegida por nosso Senhor Doi Pernambuco, doi Pernambuco, doi Pernambuco O Zé do Brasil vai melhorar Doi Pernambuco, doi Pernambuco O Zé do Brasil vai melhorar Afonso, então eu acho que só ele pode me demitir Dona Bruna, eu já sei o que eu vou fazer com a senhora O amigo tá pra fora Ele vai sair primeiro que eu Falou alguma coisa, Dona Bruna? Não, Seu Jonas, não nos falei nada Bom dia, Dona Soraya Bom dia, Seu Jonas Aconteceu alguma coisa com o senhor, Seu Jonas? É uma funcionária que está criando problemas Aqui na empresa E Doutor Afonso, como vocês sabem Ele é uma pessoa muito amiga, muito boa E eu estou meia numa situação Que a única alternativa que eu acho É demitir aquela funcionária A senhora já enviou o pedido Das casas do Zé Araújo? Não, Seu Jonas, eu não enviei o pedido Mas com certeza estarei enviando hoje Sem falta Lembre-se, Dona Soraya Que é prioridade Bom dia, Paz Bom dia, Dona Soraya Tudo bem? Tudo bem Amanhã, Paz? Até o momento não Obrigado Obrigado Sim, Doutor Afonso Dona Cátia, por favor Traga os piquetes para desfajar Já estou indo E aí, Alguém me muda a palavra? Sim, Senhor Como é que está lá? Está tudo bem Ótimo E aí, o que temos para hoje? Cátia Eu não acredito Que este pagamento ainda está em aberto Doutor, Elvis, é a senhora? A mim? Sim, Senhor Você acha que eu seria investido ao ponto de ficar com 2 milhões e meio de reais Vecido no banco por 10 dias sem pagar? Eu com dinheiro aqui na gaveta? Eu avisei há alguns dias atrás Você sabe o que significa um juros de 2 milhões e meio de reais no banco Parado por 10 dias? Juros absurdos de 12, 13, 14% ao mês, Ana Cátia? Você é uma pessoa de minha confiança? Que já lavou dessa maneira? Há alguns dias atrás eu falei ao senhor O senhor deve ter esquecido Não há por essa minha paciência na vida Por favor Chame o Nunoz aqui, quero falar com ele Bom dia, Dona Cátia Bom dia, Senhor Jonas Por favor, Doutor Afonso se encontra? Se encontra, por senão ele quer falar com o senhor urgente Não Doutor Afonso Senhor Jonas se encontra aqui Pode não Pode não Obrigado Boa tarde Bom dia, Doutor Afonso Bom dia, João Descente-se, por favor E aí, passou na fábrica hoje? Passei Como é que está a produção? Está uma maravilha A produção está grande O pessoal está bem centralizado Está uma maravilha Ótimo, isso é muito bom Eu pedi para você vir aqui Você fazer um convô para mim Eu tenho um compromisso no banco para pagar hoje São 2 milhões e meio de reais A Cátia pisou na bola E não esqueçam de pagar Essa prestação E eu gostaria que você fosse levar isso em mãos Você procura o gerente, sabe quem é, não sabe? Sei, sim Quando você leva, paga Ele leva o comprovante e pagamento Ok? Vou passar o dinheiro Pronto, está aqui o dinheiro Ok? Ok Pronto É com você Eu agradeço ao senhor pela confiança Se eu não confiar em você, rapaz Eu tenho lhe dado essa conversa Boa sorte Ah, sim Já esquecendo Toma o dinheiro da viagem para lá Entendeu? Obrigado Que a você de volta ainda hoje aqui, tá bom? Chega o lugar mais breve do senhor, papai Um abraço Alô Ah, o Eugênio? Ele? Doutor Afonso, Eugênio, tudo bem? Opa, doutor Afonso Tudo bem, tudo tranquilo Você me desculpe A minha secretária aqui esqueceu daquele pagamento Aquela parcela A última parcela que eu tenho de 2 milhões e meio Rapaz É verdade, é verdade O juro Vocês cobrem é absurdo Não posso estar com esse dinheiro parado há muito tempo Ótimo Olha o seguinte Você conhece o administrador Jonas? Isso Ele está indo para aí com o dinheiro Eu vou pagar isso em espécie Porque eu não posso Passar com esse dinheiro em minha conta, tá? Ele vai levar aí o dinheiro Vai lhe procurar daqui a pouco Obrigado pela força, meu irmão Um abraço Até mais tarde Irmão Irmão Vocês que estão aqui me ouvindo Aceitem Jesus como seu salvador Irmão O fim do mundo está próximo, irmão Está aqui Está aqui no livro sagrado Eu também Andava no mundo das drogas Eu era um viciado Eu queria ler aqui um versículo para você Aqui não é um lugar bom para orar Aqui não é uma igreja É um centro natural, veja Ô, como é bom, irmão Não é um lugar competente para isso Olha, irmão Eu vou me sair Vamos sair? Isso é você, irmão Não, mas você é que deve sair daqui Porque você não prega a palavra de Jesus Agora pode expor Esse irmão que esteve aqui Nesse momento Foi o mandado Vem mandado Para que vocês desacreditem A palavra de Deus Mas não que desacredite Seja feito eu Firme Forne E aqui eu deixo que eu falo para vocês Aceite Jesus Porque O final está próximo Está escrito Vem, irmão Então é isso A paz do Senhor, irmão Aleluia, irmão Glória a Deus Seja bem-vindo a nossa igreja, irmão Tem um versículo que diz Esteja em paz Com o Senhor Salvador Amém Aleluia Glória a Deus Começando nosso trabalho Eu agradeço a presença de vocês Que estão na Nossa igreja E eu saldo a igreja Com a paz do Senhor Amém Tem os irmãos Que moram um pouco mais distante Mas estão chegando Graças a Deus E vamos Começar os trabalhos E aguardar os nossos irmãos Amém Amém A paz do Senhor Apaga o Senhor, irmãos Amém Amém O Senhor Esteja conosco, né Aproxime-se, irmão Eu estou vendo que a sua sacolinha A ferramenta está caindo Pelo buraco E eu Vem até aqui para nós conversar Ô, irmão Por que o Senhor não comprar uma maletinha A ferramenta caindo Se eu comprar uma maletinha Para melhorar, né Como comprar, pastor É um livro de biscuit Com certo Um cão quebrado Uma torneira quebrada Tem um cão boi de menino Lá em casa Toda a de comer É assim não, pastor Só Deus Só Deus É quem tem me mantido vivo, pastor Então, irmão A sua condição financeira é fraca, não é isso? Eu vou lhe dar uma maleta para você Guardar as suas ferramentas Em nome de Deus Pronto, irmão Essa mal é sua Pastor Pastor do céu É uma glória de Deus Irmão Eu nunca, pastor Eu ia pedir comprar ontem Uma valise dessa É glória do Senhor É glória do Senhor É glória do Senhor É glória do Senhor Nem todo dia a gente ganha um prévio de revivência Glória Abençoe, Senhor Essa igreja Esse povo E o pastor Amém Obrigado, pastor Obrigado, pastor Senhor Senhor, perdoa, Senhor Eu sou um selvo de Deus Mas meus bonequinhos estão em casa Passando fome, Jesus Eu como crente Eu não posso deixar que eles façam fome, Senhor Eu vou quebrar aquela torneia, Senhor Eu vou dar um jeitinho Pra arranjar um trocado pra meus filhos Tá no luxo Eu vou dar um jeitinho Meu Deus do céu O que é que está acontecendo aqui? Que tronco aguaceiro é esse? Meu Deus do céu Quem foi que roubou minha torneira? O que foi que aconteceu aqui? Meu marido não está em casa, e o que é que eu vou fazer agora? Nada Olha o bicho traideiro Graças a Deus que Deus mandou você aqui agora Olha, roubaram minha torneira Veja que situação aqui Moço, conserta aqui, por favor Meu Deus do céu Estou sendo coelho de menino, viu? Não vai dizer nada não Eu vou consertar agora mesmo Eu tenho uma norminha aqui Eu vou consertar a torneira, Senhor Eu vou consertar agora mesmo Eu vou consertar agora mesmo Eu vou consertar agora mesmo Eu vou fazer aqui Música Pode me chamar aqui na redondeza Que eu sou o melhor Muito obrigada Em nome do senhor Em nome do senhor E aceite Jesus como seu salvador Obrigada Olha o bicho caiteiro Música É o senhor que desentope cano Conserta a bacia sanitária Desentope pia Eu quero que o senhor conserte meu banheiro Ô dona moça Sou eu Eu sou o biscateiro Conserto de torneira Cano quebrado Eu vivo disso Eu vivo de biscate Então seu Zé Vamos entrar Vamos Venha ver o trabalho aqui Vamos Eu vou ver o seu vaso Pronto moça A bacia é essa aqui Veja seu Zé Como é que tá Peraí dona Eu vou dar um vídeo disso aí Ih, me despeda Maria, dona Desculpa, eu quero Não tá Coisa Dona O senhor O senhor me respeita O senhor tá pensando o que? Que isso é meu Isso é do meu marido E eu exito o respeito na minha casa Ah, pô, eu pensei que era da senhora Mas se é do seu marido O senhor pensa que ele tava assim, viu? Eu tinha trazido uma empolhinha de louro Até fazer um chá pra ele Eu Puxi Pô, deu não Agora que você vai sair daqui Porque eu vou atolar Ó aí Pra tirar o resto E quando eu tirar Você vai velar isso aqui Tudo de um prazer, viu? Que tá Aqui dentro tá demais, viu? Pode sair Eu não gosto de mulher de pés Eu já vai Eu? Só eu e Deus Sei que o Cristo tem poder Ele me livre Como é que eu me abri tudo E você é a importância dessa E eu pensei Tem pouca coisa Isso é Isso é comer Isso é comer que isso abre E que não se cuida da barriga Venha ver seu banheiro Terminei Pode vir Gostei do seu trabalho Quanto eu lhe devo? A Chiara me deve cinquenta Cinquenta reais? Tá muito caro Tá me achando com cara de rica? Eu só tô com vinte reais Você vai tirar quinze E ainda vai me dar cinco Daí a senhora achou cara Pra fazer um serviço desse Agora a senhora não faz Agora eu vou levar Eu e vinte Porque cinco A senhora quer pagar quinze? Cinco é que eu vou com aquela A senhora quer lavar a mão aqui E de todas as formas A senhora não tá falando O quê? Quando seu banheiro estupi Eu posso vir aqui de novo Leve, leve, leve Leve os fios Agora se estupi Você vem aqui de novo E eu não vou pagar nada Eu venho Eu sou um homem de palavra Eu sou um céu de Deus É isso É demais A gente paga E ainda leva desatouro Boa tarde Boa tarde Em que posso ajudá-lo? Não, Shirley Pode deixar que eu atenda Por favor Me dê um comprimido Pra dor de cabeça Dor de cabeça? Isso Só um minuto Eu tenho esse dipirona Que é ótimo Pra dor de cabeça Por favor Você me dê som ridor Som ridor Isso Guarda um minuto Tá aqui o som ridor Por favor Você pode colocar em meio copo de água Por gentileza Você pega água ali Ok Você é novo por aqui? Você adivinhou Eu sou de Recife Estou aqui a negócios Por favor Como é o teu nome? Meu nome é Suzane E o seu? Jonas Suzane Eu posso te fazer um convite? Um convite? O que seria? Oi, dona moça Sim, mas não? Me arranja um remédio Pra dor de barriga Que eu comi uma carne de pôr e conto Tá aqui É dose única Pus um real e vinte Mas já que o senhor tá com pressa Eu faço por um real mesmo Eu gostaria de empanhar aqui Te levar ao teatro Às oito horas da noite Obrigado, dona moça Às oito Tá combinado Então me permita Eu também Tudo de bom pra você Tá bom Vou tirar mal Parece que sim Obrigado, até mais tarde Até Com licença, Doutor Marcos À vontade Boa tarde Boa tarde Eu sou o Jonas Ah Tá certo Como vai ser? Tudo bom? Sou o controle Por favor Obrigado Só terminar aqui uma coisinha Tá certo? Porão Oi, não, senhor Jonas Sua ordem agora Está aqui Os dois milhões e meio de reais Que o doutor Afonso Mandou pagar ao senhor Doutor Afonso E você São São dois loucos, né? Andar com dois milhões e meio de reais Numa mala Não foi fácil para mim, Doutor Marcos O senhor acredita que até dor de cabeça me deu Eu tive que parar em uma farmácia Tomei um medicamento Para poder chegar até aqui É, realmente eu imagino Mas Vamos lá, né? Vamos Seu Jonas Sim, senhor O que está acontecendo? O dinheiro que eu trouxe Se virou em ferramenta Como é, Doutor? Virou em que? Em ferramenta, Doutor É o que estou lhe dizendo Veja aqui Que brincadeira é essa, senhor Jonas? O senhor é mágico? Eu não sou mágico O senhor quer dizer ao senhor Que eu não sou um homem mentiroso Mas eu não estou dizendo Que o senhor é mentiroso Eu só acho que O senhor vem me trazer uma maleta Com dois milhões e meio de reais E me faz essa brincadeira Eu acredito que Doutor Afonso Não deve estar brincando comigo De uma coisa O senhor pode estar certo Doutor Marcos Jamais eu viria para cá Com o intuito De fazer uma brincadeira dessa Eu não sei Eu não sei o que aconteceu Mas Eu tenho uma dúvida Do que aconteceu E foi naquela farmácia É, senhor Jonas Muito dinheiro na mão de pobre É isso aí que acontece Verdade? Pelo amor de Deus Me ajude O que é que eu vou fazer agora? O que é que eu vou dizer A doutor Afonso Quando eu chegar lá Olha, senhor Jonas É, muito fácil O senhor Volta com essa maleta Lá para o escritório Doutor Afonso E faz essa mesma mágica Transforma esse material Em dinheiro Certo? Ele Pega o dinheiro E manda me pagar Muito fácil Não é verdade? Pois não, amigo Eugênio E aí, tudo ok? O rapaz fez o pagamento? Como é a história, amigo? Você está brincando comigo? Ainda bem que eu lhe conheço Que eu sei que você é um bicalhão É verdade? O dinheiro se transformou em que, rapaz? Em ferramenta? Rapaz, isso é uma loucura Não me diga um negócio desse Essa história é minha ruína de uma vez Quem deu o Jonas Está por aí? Não me diga um negócio desse Não me falha um absurdo desse Olha, fique tranquilo Fique tranquilo que Antes do final do mês Eu mando pagar esse queira aí Não preciso preocupar Eugênio Tá, um abraço, amigo Obrigado, viu? Dois milhões e meio de reais Foi o Jonas Foi ele que me roubou Eu fui confiar Não te importo e confiar demais em ninguém Pelo Deus do céu E agora? Finalmente tu chegaste, hein, santo? Isso é hora, santo? E tu chegar aí sem nada, santo? Ô, Maria Eu ia trazer o quê, Maria? Esse dinheiro que eu arranjei Só deu pra eu pagar a venda, Maria Ô, minha mulher Será que você não entende, não? Poxa E como tu me espiga essa maleta nova aqui, santo? Maria, essa maleta foi o pastor que me deu Porque minha ferramenta já estava caindo pelos buracos, minha mulher Será que você não entende? Olha, tu está conversando, é muita aliota Vai consertar lá naquela torneira que tu deixasse quebrada Mas de novo? De novo? Tu não se tivesse que assaltado direito Ela estava consertada Eu consertei a semana passada Essa maldita torneira sua Me perdoe, Jesus Você tem a mão de ferro, Maria Você tem a mão de ferro Olha aí, você levantou pra essa casa O que é que tu viu, você aí que está se entronchando todo, homem? Maria Maria, é dinheiro, Maria Dinheiro É dinheiro, minha querida Eu não estou sentindo, não, santo? Eu também não estava, não Mas é dinheiro É dinheiro, meu avô Santo Dinheiro Tanto dinheiro, santo Santo, tanto dinheiro, santo Maria Olha aqui, moleque Eu não sei de onde vem esse dinheiro Mas eu acho que foi Jesus Foi o dono do olho da prata, Maria Que transformou minhas ferramentas, velho, em dinheiro Foi isso Santo, tu não está vendo que Jesus vai transformar a manhã em dinheiro, santo? Que se, Maria Você não acredita em Jesus, Maria Santo Será que tu assaltou algum banco, santo? Que assaltar banco, Maria? Eu sou um servo de Deus, Maria Eu nunca peguei num vintei Você me conhece a um bandiano E sabe que eu sou um homem sincero Severo Ah, pois então vamos gastar esse dinheiro Não Se Jesus colocou, então ele quer que a gente gaste Não, Maria Vamos pra cidade Comprar uma casa Maria, escuta aqui Eu não sei de onde vem esse dinheiro E só vou gastar esse dinheiro, Maria Quando Jesus mandar Quando Jesus mandar É que eu vou gastar Não faz isso Tu é louco, santo Tu é louco, santo Sã Maria, eu não vou gastar um vintei desse dinheiro Porque Eu não sei de onde vem E eu não vou na tua ambição, não Nem na tua coletiva Eu vou guardar ele No lugar, você nunca vai pegar nele Boa tarde, senhor Júnior. Doutor Afonso, por favor, eu não posso sair de falar com o doutor Afonso. O que aconteceu? Tudo na casa, tudo ruim, nada. Eu vou desgraçar, doutor Afonso. Calma, um momento. Doutor Afonso, o senhor Júnior se encontra. Tá, pode entrar. Sete segundos. Me diga o que aconteceu. Doutor Afonso, aconteceu uma desgraça comigo, doutor Afonso. Uma desgraça. Que desgraça, doutor. Que desgraça, Jonas? Doutor, o dinheiro se transformou em tudinho, doutor. É uma ferramenta, olha. Tá vendo aqui, doutor? E você quer que eu acredite? Uma batice nessa, rapaz? Você. Eu depositei a minha confiança toda em você. Você viu nas... Eu me chamei aqui. E você me entregue nas costas, rapaz. Doutor, eu sou inocente, doutor. Inocente. Inocente, doutor. Inocente. Você sabe quem é que você é? Sabe quem é que você é, doutor? Não, doutor. Você é um ladrão. Não, não. Você roubou meu dinheiro. Eu não roubei não, doutor. Roubou. Eu não sou ladrão, doutor. Você sabe que eu trabalho dez anos com o senhor, doutor. Você me arruinou. Mas você vai pagar caro por isso. Você tá ouvindo? Eu vou, eu não faço, doutor. Eu vou pra cadeira, doutor. Eu vou pra cadeira, doutor. Alô? Doutor, é doutor Acosto. Cobranho de roubo. A possibilidade de se mandar dois policiais daqui agora? Urgente? Depois eu falo com o senhor pessoalmente. Obrigado, doutor. Um abraço. Doutor, eu vou pra cadeira, doutor? Não. Eu vou lhe mandar pro convento, Jonas. Peraí, doutor. Você tá querendo brincar comigo. Eu não sou palha, não, doutor. Seja, doutor. Retire-se. Espera na recepção. Doutor, me dê uma chance, por favor, doutor. Quem vai lhe dar a chance é a polícia. Dula Pratia, avise pra segurança pra não deixar o senhor Jonas sair. Sinta, doutor Alfonso. Hei, eu perigoso. Đ shed. Ele saiu o senhor, relaxe,יל faz só pra saber. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Veja Paula. Aqui você pode ter uma noção do que é o Recife à noite. Muito bem. É um pleno romantismo. Belíssimo. Agora lamentavelmente Paula, nós estamos vivendo num período de grande violência. Às vezes a gente quer desfrutar da beleza que o Recife nos oferece, mas infelizmente a gente fica com medo de sair de casa. É muito complicado. É complicado, mas veja bem, o dia que eu tive hoje no meu escritório com o meu melhor funcionário, me apunhalando pelas costas, compensava esse risco de eu vir aqui hoje e criar a cabeça, vendo essa beleza do Recife. E com você ao meu lado, fica muito mais romântico, não é? Vamos lá? Vamos nessa. Tchau. Você está vendo quanto romantismo ali? Eu, quando era jovem, eu fiz muito isso. Mas, infelizmente, eu já não posso fazer mais, mas que a saudade bate, 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 viu? Eu acho que nós atrapalhamos logo o casal. Acho que sim. Ficamos aqui prestando atenção. Não é tão bonito ver que o casal joga assim, se é bonito, né? A pena inspira, não dá mais energia, né? Então, tem. Então, o cobre é parque. Olha aí, todos os amarelos. Pegue. Uma cobra! Que loucura! E a cobra? A cobra já era. A cobra? Meu Deus, eu esqueci da cobra. Você está todo molhado. E você também. Casal pirado, Paula. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Boa noite, Antônio Afonso. Meu amigo, boa noite. Tudo bem? Rapaz, eu peço desculpa no devido à inauguração do seu barco. E olha, por sinal de muito bom gosto mesmo, seu barco. É excelente. Ela me chamou pra sair. Eu já não passei. Eu vim direto pra cá pra pagar dinheiro. Que ideia dele. Mas, está de parabéns. Muito bom gosto. Muito obrigado. Muito bom gosto. Ou esse que você? Ou esse que você? Ou esse que você? Ou esse que você vai montar. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Antônio. Obrigado. 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 Meu amor, vou dizer uma coisa. Eu já saí, já me diverti com você, mas hora nenhuma eu consegui tirar de minha cabeça a traição que o Jonas me fez. Dois milhões e meio de reais é muito dinheiro pra tirar de uma empresa. Eu não posso deixar de honrar como gerente do banco, né? Meu nome tá em jogo. Eu vou lhe confessar. Por trás disso, eu tenho certeza que o Jonas tá me escondendo de alguma coisa. E eu vou arrancar disto dele. Pode ter certeza. Com certeza, vida, você vai conseguir resolver isso. Mas hoje, temos aqui tantos divertidos pra descontrair. Esquece isso. Só agora. Vai, Machado. Você tem razão. Você tem razão. Ah, pronto. Bom isso. Dá um beijo. Eu acho ele. Puxa aí. Santo, chegasse, Santo. Santo, tu chegasse. Ô, Maria. Tu voltaste a engatear, foi? Eu tava procurando a sandália de Joana. Ô, minha mulher, me diga uma coisa. Você nunca, na minha vida, procurou a sandália do menino em qualquer lugar? Quando a menina perdia a sandália, o menino que você tá na velha, o cabo da queiga na cabeça da menina. Tu quer saber mesmo o que eu tava fazendo? Tu quer saber? Eu tava procurando e falo dinheiro. Porque eu quero esse dinheiro. E a gente vai gastar esse dinheiro. Eu não vou gastar desse dinheiro, não me entendo. Olha aqui, olha aqui, minha mulher. Você devia. Era quando eu chegasse em casa com fome. Olha, Maria. Minhas costelas. Tava aparecendo, Maria. Tu era pra ir, pra cozinha, fazer um cuscuz pra eu meter nesse bucho. Tá com fome, né? Tá com fome, que encher o bucho, né? Pois eu só vou botar comer pra tu. Quando Jesus descer do céu e mandar eu colocar a comida pra tu. Viu? Maria, minha mulher, você é a mulher mais inglada que eu já conheci nesse mundo. Me solte logo. Me solte logo. Eu já perdi o apetite. Sabe uma coisa? Tu vai embora e não volta mais daqui. Tá ouvindo? Eu perdi o apetite. Tá ouvindo? Eu tô ouvindo. Eu perdi o apetite, Maria. Me solte logo. Eu vou ler minha briga. É o melhor que eu faço. Vai embora. Vai embora. Caso? Tô indo. Joaquim, você de novo por aqui, Joaquim? Novamente. O que eu posso fazer, né? Eu quero receber meu dinheiro, né? Vem, senta aqui, senta aqui, vai. Senta aqui que a gente vai conversar. Eu quero saber como é que fica. Bem, você sabe qual é o meu propósito de vir até aqui, né? Tô afim desse dinheiro e muito tempo que eu venho atrás e não recebo. Eu quero receber esse meu dinheiro e hoje não aceito não como resposta. Mas, Joaquim, isso não é comigo, Joaquim. Isso aqui é com o santo. Eu não tenho dinheiro pra lhe pagar. E aí, o que eu posso fazer? Você fala com ele, manda ele arrumar esse dinheiro urgentemente. Não posso mais esperar, não posso mais aguardar. Você não tem outro medo de me pagar, tem? Eu vou dar um jeito, Joaquim. Não se preocupe, não. Desse jeito eu tenho certeza que eu vou receber esse dinheiro. E agora eu posso dormir tranquilo e sonhar com os anjos. Obrigado, tá certo. Até a próxima, Joaquim. Até mais. Boa tarde. Boa tarde, Sargento. Vamos levar ele até a presença do delegado. Delegado, ex-policiais. Muito bem. Cadê, Sargento? Obrigado, Ramos. Saudado Moraes. Saudado de Alburo. Este é o suspeito que o doutor Afonso mandou. Ah, os dois milhões e meio de reais. Exatamente. Muito bem. Está aí na minha mão. Sente, por favor. Sargento. Oi. Muito obrigado. Muito agradecido a vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado pela minha presença. E passe bem. Eu gosto. Parque é coisa. Até mais. Obrigado. Até mais. Está bem, Comissário. Pode dar para o seu gabinete. Qualquer coisa eu te chamo. Sim, senhor. Eu vou começar com ele. Então, seu Jonas. O que aconteceu com o senhor? Delegado Pimentão. Delegado Pimentão, não. Delegado Pimenta. Desculpe, seu delegado. A minha intenção não era essa. Aconteceu uma desgraça comigo. Eu ia fazer um pagamento de doutor Afonso no banco. Dois milhões e meio de reais. Passei mal na estrada. Procurei uma farmácia. Me distraí um pouco com a moça. E daí trocaram a minha valência. Você acha que a polícia vai acreditar nessas conversas suas? Delegado Pimentão. De novo, rapaz. É delegado Pimenta. Se você continuar com isso, com essas palavras, eu mando e quero dar cacete. Está ouvindo? Pelo amor de Deus, seu delegado. A minha intenção não era essa. Eu peço desculpa ao senhor. Agora, seu delegado. Eu estou sofrendo muito. Eu sei que vou ser muito massacrado. Infelizmente, quando eu cheguei no banco, essa valise que estava aqui ficou cheia de ferramentas. Eu não sei que danado foi isso, não. Eu só estou lhe dizendo uma coisa. Eu sou sincero com o senhor e não sei nem o que lhe dizer. O senhor acha que eu vou acreditar nisso. O dinheiro virou ferramenta. O senhor é um grande mágico. Senhor delegado, eu estou lhe falando pelo que é de mais sagrado. O senhor está pensando que eu estou mentindo. Só tenho uma coisa a lhe dizer, senhor delegado. Eu sei que eu estou afinado para o resto da vida. Eu já sei o que é que eu vou fazer com você. Para você dar conta dos dois milhões e meio de reais. Está ouvindo? Recolhe esse homem. Dá-lhe esse senhor aí. Estou deixando o chadreiro. Viu? Sim, senhor. Até a minha segunda hora. Está certo. Comissário, leva ele, deixa ele lá no chadreiro. e faz um banho nele, um banhozinho, daqueles que você sabe dar bem, perfeito, né? Ele vai descobrir dois milhões e meio de reais. Pode deixar, delegado. Esse servicinho eu sei fazer muito bem. Vamos, rapaz, comigo? Delegado, eu deixo aqui, a valisa eu levo para lá. Pode deixar ele. Eu quero você, vamos. Sim. Importante para mim, eu não sei estar lá no bairro. Por não, delegado Pimenta. Policial Nair, você tem essa missão a cumprir? Entregar essa intimação na farmácia Floriano, em socorro, no bairro de socorro. Sabe onde é? Por não, delegado. Você é onde é? Estou a sua exótica. Ok. A barra agora mesmo. Traga o que? Traga o que? Aqui, aqui é o seu lugar. Comissário, pelo amor de Deus, o senhor não tem um lugar melhor do que este caminhão? Não. Essa é uma cela mãe. Não existe lugar melhor do que este. Joga ele aqui. Joga ele aqui. Vou. Joga ele aqui. Vai. Traga aquela última roupa. A 1031. Tá certo. Deve, irmão. Que porra tu fizesse pra cair nessa parada, velho. Espera aí, companheiro. Só um pouquinho. Quem tem irmão na rua é crente. Certo? Agora tem uma coisa. Não fica me encarando não, nem perguntando besteira, quando eu estou pra instante. Porque você abre um quadro pra você ver que eu estou encarando, velho. Que porra é essa que você quer aqui? Você chega no meu setor e dá cheio de direito, meu amigo. Espera aí, cara. Eu caí nessa. Eu sou inocente. Se tu tá pagando alguma coisa aí, problema teu. Bem que eu gosto de ir no centro pra passar minha renda de desfrio, tá ligado? Olha, espera aí, tu tá pensando que eu sou o quê? Tá pensando que eu sou um baitor, Léo? Meu irmão, não me empurri não, doido. Não me empurri não. É melhor a gente ficar direitinho aqui porque esse espaço vai ser pequeno pra nós dois. Quem manda aqui sou eu. Eu que tava nesta porra aqui é mais tempo que é você, velho. Você deve ficar calado e relaxar que não vai doer nada. Ah, quer dizer, quem manda aqui é você. Quem manda aqui sou eu, meu irmão. Espera aí, mas é muito pra pouco. Eu não me empurri pra comer parada de ninguém também, não. O problema é seu, meu irmão. Você tá aqui pra fazer o que eu quiser. Até passar um batonzinho. Espera aí, pera aí. O batonzinho, você vai passar? Foi se quiser. Foi se quiser. Não, velho. É ele que você agora, minha sorte. Se você sair de mim, eu vou mandar ele matar, meu irmão. Eu não tô com cara de ninguém. Eu vou dar essa miséria aqui também, pô. Você vai ver que eu. É ele primeiro que vai você, meu irmão. Não é não, miserável. Aí tu é que tá lá, meu irmão. Aí tu é que eu... Aí tu é que eu... Que bagunceça aí, rapaz? Aí eu vou acabar com essa bagunça. Eu vou entrar, meu irmão. Tem uma coisa, cara. Isso não vai ficar assim, não. De nada, meu irmão. Se você dormir aqui, hoje mesmo você vai ser presunto. Conselho. Pega aquele daí, ó. O que é 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 que é. Eu vou, mas eu falo. Eu vou, mas eu falo. Boa, 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 boa. Hã? Coisa que tu sabe que foi que tu fizesse. Pelo amor de Deus, comissário. Afinal de contas, o que é que os senhores querem fazer comigo? O que eu quero fazer é adquirir alguma coisa que você sabe. Eu tenho certeza que você sabe. Você sabe. Seu comissário, eu sou inocente, seu comissário. Inocente. Eu sou inocente policial. Ah, é? Você é inocente, né? Eu sou inocente, é, senhor. Dá, dá um mergulhinho nele pra ver a inocência dele. Um mergulhinho aí. Não, amor de Deus, você vai me matar afogado aí. Nada. Solta. Vai, vai. Levanta a cabeça do porco. Empurra mais, ei lá. Mete a cabeça. Vai, vai. Me embolhe. Você me embolhou. Empurra um porco. Empurra um porco. Empurra um porco. Nojento. Esses sapatinhos pobres. Você vai descobrir ou não vai, rapaz. Pelo amor de Deus. Não me mate não, hein? Não me mata não. Não me mata não. É apenas um porzinho. Só meti. Se o senhor quiser, meu dinheiro na minha cabeça é melhor que o senhor me matar afogado. Não, não. Não, não. Não, não. Vai. Ele descobre. Uma aguinha. Não, não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu estou morrendo afogado. Nada. Mais banho. Mais banho. Mais banho no porco. Mais banho. Mais banho. Mais banho. Sim. Oi. Irmã, pô. Descobre, descobre, rapaz. Ai, que conversa. Tem, não desce a tu, rapaz. Eu sou ilustre. Pelo amor de Deus. Eu sou ilustre. Pelo amor de Deus. Eu sou ilustre. Pelo amor de Deus. Me dê uma chance. Deixa eu falar com o delegado. Pelo amor de Deus. Me dê uma chance. 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 Agora você me mexe aqui. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Vai nada. Um boizinho. Outro aqui. Eu vou morrer. Agua dele. Agua no safado. Pelo amor de Deus. De novo. É. Ele tem que tomar água. Pelo amor de Deus. Não me mate. Deu um tiro na minha cabeça. Deu um tiro na minha cabeça. Mas não me mate afastado não. Eu sou ilustre. Seu comissário. Pelo amor de Deus. Me dê uma chance. Para eu falar com o delegado. Dê uma chance sim. Se aparecer os dois milhões e meio de reais. Não se ambos aqui. Não se eu понять. Eu sou um de seu comissário. Dê um tiro na minha cabeça. Mas não me mate afastado. Eu dou água, água, eu dou a banhe nele aqui. Agora tu vai ter que contar, vici. Tu vai ter que contar. Deixa eu espiar a boca, deixa eu espiar. Deixa eu espiar o pau de arara. Deixa eu espiar o pau de arara. Me enserar a vi. Fala, pô. Entendeu, pô? Tu vai ter que contar, pô. Eu falo com o delegado, eu vou falar com ele. Leva, leva esse cara pro delegado, leva, leva. Leva, leva esse cara pro delegado, eu já tô cheio desse cara aqui, rapaz. Leva esse fila na puta pro delegado. Seu co... Vai, delegado, é um momento. Então? Nada, nada, não descobriu nada. Nada, nada, nada. Nada. Mas vai descobrir. Porque ele teve um banho bom nesse porco e ele não descobriu nada. Entendeu, rapaz? Delegado, por favor, deixa eu só falar um pouquinho. Esses homens só faltaram me matar, folgado. Eu tô quase morto aqui, seu delegado. Eu quero o aparecimento de ele. Aonde você lutou? Seu delegado, pelo amor de Deus, me dê uma chance. Que chance? Seu delegado, se o senhor deixar eu ir pra rua com seus policiais, eu tenho certeza que eu vou encontrar aquela valise. Tá na mão de alguém na rua. Quando fugiu, ela desapareceu lá da farmácia. Você nota, tá pensando que foi trocada na farmácia a sua valise? Não tô pensando não, seu delegado. Eu tenho certeza que foi trocada ali. E tem certeza que ela tá na rua aí, na mão de qualquer um, seu delegado. Então, comissário. O seu delegado tem mentão. Pimentão não, já te calma, você pega. O seu delegado tem mentão, rapaz. Desculpe, desculpe, seu delegado. Desculpe, seu delegado. Desculpe, seu delegado. Não era isso que eu queria dizer. Eu agradeço muito ao senhor se o senhor fizer isso por mim. Eu fico feliz, meu Deus. Eu agradeço a Deus. Eu não sei nem o que dizer pro senhor. É, comissário. Tem até uma chance. Eu não dá a chance, a segunda chance aí. Vamos, vamos, vamos. Você telefona pra aqueles policiais. Telefona, pode deixar comigo. Eu? É. Pra fazer uma ratificação. Toda a valise que passa na rua. Sim, senhor, pode deixar comigo. Toma cuidado com a tua vida, vice. Tu vai te complicar mais ainda do que a gente tá aí. Complicado. Vamos, é igual ele. Claro, claro. Seu comissário, pelo amor de Deus. Seu não faça mais aquela miséria que o senhor fez comigo, não. Que eu quase morri afogado. É, eu... Eu vou pensar no seu caso. Mas, vamos entrar. Espera aí, eu vou entrar aqui. Vai, meu amor! Vai, doce, põe! Sargento, Sargento! A minha valisa deve ser aquela, Sargento! Tal outra vez eu me enganei, vai dessa vez não, Sargento! Essa vala é a minha, Sargento! Tem, Sargento, tem! Eu gostaria, com a sua permissão, fazer uma vistoria na sua praça. É o seguinte, eu sou um empresário bem sucedido nessa praça. Depois de uma abordagem dessa, como é que vai ficar a minha imagem, hein? O senhor sabe que quem não deve não teme, né? Gostei da frase, quem não deve não teme. Agora, tenha cuidado, porque tem muitos documentos de valia aqui. Não se preocupe, senhor. Leva aí. Vai fazer uma vistoria. Rapaz, não encara a polícia, não. Olhe pro chão, rapaz. Olhe pro chão, eu tô mandando, rapaz. Você está machucando, soldado. Olhe pro chão, rapaz. Não encara a polícia, não, rapaz. Fique quieto aí, olhe pro chão, eu tô mandando. Baixa vista, você é bandido, rapaz. Olha, eu sou inocente, Sargento. Baixa vista, até então você é um bandido, rapaz. Sargento, não foi encontrado nenhum vestido. O cidadão tá livre. Tá, senhor. Cidadão, quero lhe agradecer pela sua colaboração. Obrigado. E sua frase tá certa, quem não deve não teme, viu? Tá, senhor. Desculpa. Olha, cada vez mais que tá se complicando a tua situação, vice. Mas eu sou inocente, Sargento. Sargento. Correu, correu. Minha valisa é essa aqui, Sargento. O senhor quer parar aí, por favor, senhor. Então, talvez eu me engane, mas dessa vez não, Sargento. Tem certeza que é a mesma coisa ou... Eu tenho certeza, Sargento, que é essa daí. Toma a contadeira aí. Boa tarde, cidadão. Boa tarde. Eu gostaria que o senhor permitisse fazer uma vistoria na sua pasta, por gentileza. Por que o senhor deseja fazer uma vistoria na minha valisa? Porque desapareceu dois milhões e meio numa pasta idêntica essa. E por esse motivo, o delegado determinou que a gente fizesse vistoria em todas as pastas que encontrasse algum cidadão com ela. Mas, meu amigo, eu sou um executivo, um profissional liberal, passando abordado na rua pela polícia, como se fosse um bandido. Olha, é determinação superior ou o senhor resolve se o senhor quer entregar a valisa ou então quer ir até a presença do delegado? Olha, eu vou permitir, mas eu não acho muito correta a sua atitude, não. Quer desacatar a polícia? Já permiti a valisa. O que o senhor deseja mais? O delegado está aguardando você lá na delegacia. Mas eu não sou bandido, eu disse ao senhor já. Quem vai provar isso é a justiça, rapaz. Vale a boca. Deixa de estar ponderando, você é muito folgado. Pronto, sargento? Mais uma vez, nenhum vestígio. Entrego pra ele. Obrigado, soldado. Meu delegado, obrigado, desculpa, é isso? Obrigado. Por essa vez eu perdoo. Bom serviço. Boa sorte. Boa sorte. Espera aí, olha, eu não tenho culpa não, senhor. Eu não tenho culpa não, senhor. Ô, maneira, maneira. Pelo amor... Maneira, maneira, maneira. É só um trabalho de mim, senhor. Vamos com calma, vamos com calma. 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 A delegacia a gente conversa. Eita. Sargento, sargento. Quero saber, meu Deus, olha. A minha mala é essa aí, sargento. E essa daí é verdade mesmo? É verdade, sargento. Essa aí, olha, é indente caminho, sargento. Vamos saber. Boa tarde, cidadão. Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma vistoria na sua bolsa, se o senhor permite. Por que a vistoria na minha, na minha valisa? É porque desapareceu uma valisa idêntica a essa, com dois milhões e meio, O delegado determinou que a gente tivesse vistoria em todo o povo que se encontrasse com a valisa idêntica essa. Tudo bem, mas não é essa? Eu não estou dizendo que é essa, senhor. Mas o que você está fazendo? Calma, senhor. Tu agora vai parar no xadrez, juntamente com ele, vê se tá sabendo. Mas não tem culpa com isso não, rapaz. Tu vai saber se tem culpa ou não, vê se... Eu vou acessar todos vocês. E aí, mano, então, beleza. Tá valendo, tá tudo aí, tá firmeza. É rocha. Fica na paz aí, né, mano? Legal, a gente te cuida aí, mano. Olha, olha, aquela ali é a valise. É ali, a valise é aquela ali que eu não mando aquele ônibus ali, olha. Para aí, para aí. Pega uma, pega uma! Pega! 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 Esse homem é doido, não olha por onde anda. Eu vou pegar ele, é que safado, eu vou mesmo. Agora eu sei o que eu vou fazer. O indivíduo pulou e acho que ele morreu e mandei pegar a valise já. Sargento, essa era a minha última chance. E agora tu tá mais complicado do que antes. Vou os abrir e ver o que é que tem dentro. Não é possível! Tudo isso é droga? É, Sargento! Um indivíduo é mafioso. Vou morrer o curé pra viatura. Sei não, Sargento. Sei não, senhor policial. O que é que vai ser da minha vida agora? Compre, pô, muito mais agora. Tá aí, conselho. Entregar o preso. Ele não descobriu nada. Mais nada mesmo. Ele não descobriu nada. Deu tudo errado. Deu tudo errado? É... É o jeito de levar ele à presença do delegado. Pronto, delegado. Os policiais estão de volta. Então, Sargento, foi que o rapaz descobriu? Ele não descobriu nada. Nada mesmo. O senhor só deu trabalho a gente. Por quê? Pô, isso é só trabalho. É. Eu fico muito agradecido por falar de vocês. Bom trabalho que vocês fizeram. E... Vamos recolher ele. Ele vai dar o serviço aqui dentro do xadrez. E aí... Sargento. Tu vai ter... Tu merece isso. Até logo. Até logo. Até logo. Obrigado, senhor. Até logo. É, obrigado, senhor. Até logo. É, obrigado. Comissário. Comissário. Recolhe ele. Vambora, rapaz. Vamo bater o monguezinho lá. Chegou a hora. Parece que hoje temos muito trabalho pela frente. Pode ter certeza. Pronto, comissário. Tá tudo resolvido. Positivo. Bom dia, senhores. Pois não. Eu recebi uma intimação em minha farmácia. Intimando minha funcionária e eu. Para comparecermos à delegacia. Eu não sei a que se refere. Pois não. Eu gostaria de ter uma conversa com o delegado Pimenta. Para saber do que se trata. Pois não. Me acompanha até o delegado. Obrigada. Bom dia, senhora. Bom dia, senhora. Bom dia, comissário. Bom dia, senhora delegado Pimenta. Bom dia. Que deseja, senhorita? Pronto, delegado. Aqui está a intimação. Marília, pega a cadeira para você, cara. Então, senhor delegado Pimenta, eu e minha funcionária Shirley recebemos uma intimação na minha farmácia. E agora estamos aqui diante do senhor para saber do que se trata realmente. Sim, dona. Eu mandei chamar a senhora por motivo que houve um caso estranho na sua farmácia. Desaparecimento de uma valise com 12 milhões e meio de reais. E a senhora, como dona da farmácia e a sua empregada, deve ter visto alguma coisa, algumas pessoas chegam lá além do cidadão que chegou com a valise. Então, pode me contar alguma coisa sobre isso? O que a senhora viu na farmácia? Eu quero a verdade. O que aconteceu em minha farmácia foi simplesmente o que acontece todos os dias. Clientes comprando remédio, como normalmente ocorre. Até atendi um rapaz, por sinal seu nome era Jonas. Isso mesmo. O nome dele é isto. Continue. E até ficamos conversando um bom tempo. Marcamos até um encontro. Mas quanto a valise, eu não tenho nada a dizer. É que quando esse outro rapaz chegou, fui eu que ia atender, mas ele estava tão apressado. Ele foi embora logo que ele estava sentindo muitas dores. Aí eu não reparei se ele trouxe alguma coisa, se ele deixou em cima ou se ele deixou no chão. Eu não reparei, seu pimentão. Pimentão, não. Pimenta. Delegado, pimenta. Desculpe, seu delegado. Isso não vai acontecer mais. Ah, agora eu lembrei. O Jonas chegou com a mala assim e colocou em cima do balcão. Mas quando ele foi embora, ele saiu muito confuso. Até me perguntou se tinha deixado em cima ou no chão. Mas, senhor delegado, eu tenho certeza que o Jonas é inocente. Por que tanta certeza? Seu depoimento vai ajudar muito na investigação. Bem, senhora, por hoje está dispensado, né? Se eu precisar, eu lhe convido novamente, tá bom? Obrigada e até logo. Obrigado. Você vê que confusão, né? Pessoal. O que é dessa vez, comissário? É, o assunto é sobre aquela grana. Espera aí, comissário. De que grande o senhor está falando? Você está entendendo. Está fazendo o que não está. Mas está entendendo. Entendeu? Espera aí, seu comissário. Eu sou inocente, homem. Você é inocente. É melhor você abrir o jogo. Porque comigo é barra limpa. Você abre o jogo, eu te ajudo. E você, ao mesmo tempo, manda ela para mim. Entendeu? Seu comissário, se eu soubesse onde estava aquele dinheiro, eu já tinha entregue ele em sua mão, seu comissário. Eu disse ao senhor que eu sou inocente. Se eu pode me matar de ver essa peste aqui, eu sou inocente. Está acontecendo alguma coisa, comissário? Não, eu estava só conversando com ele, mas está tudo certinho. Está tudo certinho com ele? Vai dar tudo certo. Entendeu? Ele está, aos pouquinhos, abrindo um jogo. Está abrindo um jogo. É. Tenha certeza, delegado. Eu estou vendo. Estou só acolchando ele, aos pouquinhos. Entendeu? É isso, senhor. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Mas cuidado, viu comigo? Tá. Pode ficar tranquilo. Cuidado com esse homem. Aham. Esse homem está muito caro nas nossas mãos. Ah, com certeza. Está em valor de dois milhões e meio de reais. Mas vai dar certo. Cuidado com ele, viu? Tá. Pode deixar comigo que eu sei colocar as coisas no lugar. O senhor vai ser sentenciado amanhã. Graças a Deus, meu Deus. Eu vou sair deste inferno. Eu tenho certeza que amanhã eu vou provar minha inocência, delegado. Deus permita. Olha. Mas eu estou achando muito difícil. O senhor sabe disso, seu comissário. Sim, sim. Olha o jornal. Olha o jornal. Já vocês são dois milhões e meio. Olha o jornal. Jornal. É um e cinquenta? É um e cinquenta. É um e cinquenta. Esse jornal foi mandado de Deus. Vai. Uma ilônia. Esse jornal foi mandado de Deus, viu? O senhor é mandado de Deus. A Maria vai gostar. É um e cinquenta. O senhor é um e cinquenta. A Maria vai gostar. É uma ilônia. É uma ilônia. É uma ilônia. A Maria vai gostar. É um e cinquenta. na viada com esse vestido. Oxe, chega aqui, Maria. Vem cá. Ô, Maria. Esse jornal é importante, Maria. Esse jornal aqui é o que está dizendo o que eu vou gastar o dinheiro, como eu vou gastar aquele dinheiro que tu pega essa mala. Vamos, parceira, vamos para não sei para onde para gastar o dinheiro comigo, né, Maria? Agora chegou a hora. Está aqui, olha. Homem. Ai, não acredito, santo. Chegou a hora, santo. Ei, minha mulher. Ai, então vamos para a cidade, santo. Comprar o sapato para o nosso espelho e vamos encher a barriguinha dele, santo. Chegou a hora. Eu quero o carro do ano, santo. Ai, Maria, o homem vai ser condenado porque roubou dois milhões e meio. Então, chegou a hora de eu gastar esse dinheiro que eu vou salvar a vida desse homem. E a nossa vida, quem é que vai salvar, santo? Olha como eu estou vendo as crianças, santo. Não faz isso, santo. Eu tenho ploro, santo. Não, não faz isso comigo, santo. Maria, minha filha, entenda, Maria. Não entendo, santo. Ah, pois, Maria. Não entendo, santo. E você entenda ou não, eu vou salvar a vida desse homem. Não, santo. Não tem outro jeito, não, olha. Eu estou te pedindo de joelho, santo. Não tem bom, Maria. Eu vou salvar a vida desse homem. E você quer, eu quero. Eu vou. Não. Não tem bom! Não. Ai. Não! Ai! Não! Não! Ah! Ali! 芝ma! Não tem. Ah! 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 Música Música Bom dia senhores jurados, advogados e membros do Ministério Público Nesse momento está aberta a sessão do julgamento do senhor Jonas de Andrade Excelentíssima senhora juíza, peço permissão para dar início à defesa do meu cliente Jonas de Andrade Permissão concedida Peço permissão também ao nobre companheiro do Ministério Público, promotor As senhoras e senhores jurados e as senhoras e senhores presentes neste tribunal de júri Permissão concedida doutor, pode continuar com os trabalhos Gostaria de começar dizendo o seguinte Nós realmente precisamos de um Brasil melhor De um Pernambuco mais forte, mais justo Precisamos prender quem está pegando o nosso dinheiro Mas não um homem da qualidade desse que se apresenta neste tribunal Meu cliente Um homem íntegro Um pai de família, respeitado Com residência fixa Eu pessoalmente estive na vizinhança de sua casa E procurei saber quem era esse cidadão Porque se alguns me conhecem sabem Que tenho defendido pessoas nobres E só pessoas nobres eu coloco a minha palavra em prol delas E esse é um cidadão que esteve Teve a infelicidade de estar na hora errada, no momento errado Num trágico instante, momento do destino Onde aconteceu essa troca de valise Do qual o meu cliente em nenhum momento poderia ter se apossado dessa verba Faz mais de 15 anos que trabalha nessa empresa Confiança total Nunca esse homem tirou um centavo dessa empresa É um homem de extrema confiança As certidões que estão anexadas nos autos Podem comprovar isso que eu estou dizendo Esse homem foi maltratado Humilhado Como um brasileiro, um pernambucano de valor como ele Pode ser tratado dessa forma É inadmissível Uma situação dessa E por isso, senhores Diante de tantas verdades em prol do meu cliente Verdades que fazem com que esse seja um homem íntegro E que detém a credibilidade de todos Que ele compartilha a sua amizade Amizade querida Amizade que as pessoas têm o prazer de ter Porque sabem que ele é um homem fiel e que faz o que diz Então, devido a esses argumentos, senhores Eu peço a absolvição do meu cliente O senhor Jonas de Andrade Que esse homem Esse homem de valor E não um desses Que roubam o dinheiro do nosso país Um homem de valor Que não roubou ninguém Possa ser colocado pelos senhores Como inocente Senhora juíza, peço permissão para continuar com o trabalho do Ministério do Mundo Permissão concedida Bom dia, senhora juíza Bom dia, senhor colega Nobre colega do representante da defesa do seu cliente Bom dia, senhor jurado Bom dia, todos que compõem o jurado Salão de juros Olha, o seguinte Vivemos um caso aqui inusitado Ninguém é culpado nesse país Se faz, se faz Faz qualquer coisa, sempre é perdoado Sempre tem uma desculpa a oferecer O que nós se trata Aqui nesse salão de juros É de uma pessoa Que tudo bem O senhor advogado A sua tese é muito forte Certo? E até acredito Acredito sim Porque o senhor Jonas Ele sempre Andou com um numerário De tal empresa Certo? Então Ele nunca Invocou Ou seja Nunca Procurou Ter algo demais Ou seja Teve um dia Que passou pela cabeça E se confundiu De tal maneira Certo? Eu O Ministério Público Pede a sua condenação E eu vou provar porquê Com licença Senhor jurado Isso aqui é uma caneta Ela custa um real Aqui um óculos raibã Que custa 500 reais O cliente Doutor João Batista Tinha costume De conduzir valores No valor de uma caneta Que seja Um real Depois começou O seu Empregador Começou a dar uma confiança Para conduzir valor 500 vezes mais Que foi a comparação Do óculos raibã Então o que aconteceu? Ele não se contei Com bem Imposto a sua confiança E meteu o pé Pelas mãos Ou seja Usou de má fé Com a empresa E furtou Certo? Então O Ministério Público Pede a sua condenação Por quê? Enquanto O senhor Advogado ali Doutor João Batista Ele foi infeliz De dizer Que o país Tem que botar Todo mundo E se ladou Na cadeia Com o plenamento E gente Com certeza Então É uma prova Maior Que pessoas Igual O seu cliente Tem que estar Na cadeia Por quê? Se o pessoal Grande O colarinho Branco Rouba É porque Só rouba Valor Está comprovado Que cada Ato Desse Tem que ter Uma providência Ou seja De imediato Ter uma sanção A cabível A pessoa Dessa natureza Por quê? Enquanto Ele estava Conduzindo Uma caneta Certo? Ele não estava Cometendo O delito Depois que ele Começou A se conduzir Com bens materiais Maior Em que cometeu Então O Ministério Público Pede A sua condenação Em regime Fechado Está vendo? Eu sabia Que ele era ladrão Porque na praça A polícia Me abordou Eu comia a valise E não tinha nada De dinheiro Não Eu caí Meu pai Também foi Vítima Desse sujeito O meu pai Estava com a valise Passou Por ele E ele acusou Meu pai Silêncio Nesse tribunal Do Juro Que senão Será convidado A se retirar Deste recinto Pela sua Apoderação O que é isso? Obrigado. Obrigado. Senhor, Zona de Andrade, há... O senhor vai entrar não. Eu quero segurar. Poxa, sangue de Cristo. Não, não. Eu preciso falar da juíza. Calma. O que é que está acontecendo? Eu preciso falar da juíza. Eu quero falar da doutora. Quem é o senhor? E o que é que o senhor traz nessa valise? Doutora. Em primeiro lugar. Eu sou um servo de Deus. E eu li... Uma notícia no jornal. Que esse homem... Que vocês... Estão condenando... Precisava da minha ajuda. E eu tenho essa ajuda dele aqui. Em meu coração. Que eu sou um servo de Deus. Como eu falei. Eu tenho... A liberdade dele aqui no meu coração. Como eu falei. E aqui nessa mala. Nessa mala. O seu policial. Vocês dois. Segura aqui. Doutora. Olha. Tá vendo? Quem é o dono do dinheiro? Quem é o dono do dinheiro? E... Eu. Aproveitaria para pedir. A anulação. Desse processo. E eu gostaria que eles viessem até aqui. Pegarem o seu dinheiro. Queridíssima, este dinheiro me pertence, estou diante de um caso visitado, nunca vi tanta seriedade, tanta honestidade no homem, meu amigo, meu muito obrigado pela sua honestidade e sua seriedade. O senhor levou sorte, seu dinheiro cai na mão do céu, o nome de Deus. Amém. Em compensação, eu vou lhe dar uma casa imobiliada e um carro zero, você espalha a marca. Oh, meu Deus, obrigado, senhor. Sente Cristo em poder, meu Deus. E ao meu colaborador Jonas, peço mil desculpas pelo alguém, que é a única coisa que eu posso dizer, que dá os seus dedos de volta, você quando paga o dinheiro, até o dia. Eu aceito, doutor, agora eu quis provar, diante de todos, a minha inocência. Eu até pensei embora, mas se eu fosse, seria pior. preferir enfrentar tudo isso, todas as humilhações que eu sofri para provar a minha inocência. Você é um homem de bem, meu abraço. Eu agradeço a todos. Faça uma vez, meu muito obrigado. Confiei nos jurados, confiei no juiz, confiei no promotor, do meu advogado. E enfim, isso tem que agradecer primeiramente a Deus, a esse homem e ao senhor. Senhor Deus, obrigado, obrigado. Eu vi o senhor do jornal e disse assim, só é da gente o que tiver de ser. E esse homem não vai sofrer um minuto mais contra a vontade da minha mulher. Eu estou ali. Que Deus continue te abençoando. Obrigado, obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado. Barreiros, obrigado, obrigado, obrigado. Encerrando então o julgamento do senhor Zonas de Andrade, dando a sua liberdade. É esse aqui, é esse aqui que eu vou comprar. Vou comprar isso. Moço, o que é que o senhor deseja? O senhor me pergunta bem, irmão. Eu estou querendo comprar esse carro, irmão. Ô, moço, o senhor tem condição de comprar um carro desse? O quê, irmão? Nunca julgue a pessoa pela aparência. Agora eu quero comprar o carro. O senhor é o dono da agência. Eu quero falar com o dono da agência. Eu quero falar com o dono da agência. Eu vou chamar o gerente, viu? Sim, amigo. Não, o carro está reservado para você. Pode vir até o fim da tarde. Um forte abraço. Te aguardo. Com licença. Boa tarde, senhora Luciano. Olha, tem um moço lá embaixo da parte da agência, olhando os carros. Ele está querendo comprar um carro. Mas eu estou achando ele tão suspeito. O que fez você pensar isso? A aparência e a maneira dele vestir-se. Antônio, acompanhe Roberto e traga esse cidadão aqui. Se o senhor não está igual, vem. Esse é o moço que quer comprar um carro. Mas você acha que ele tem dinheiro com o que é esse aí? A gente tem cara que pode comprar uma bicicleta, que pode comprar um carro. Me acompanhe até o dono da empresa. Ele quer falar com o senhor. Por favor, me acompanhe. Com licença, senhora Luciano. O cidadão é esse aqui? E o senhor tem condição de comprar um carro? Eu tenho condição? Acho que ela vai ver agora se eu tenho condição. Não, dona Luciana. Eu não comprei o carro ainda, não. Que? Como o senhor queira? Vocês podem sair. Estamos pensados. Então, vamos fazer o negócio. Já escolhi um carro? Eu escolhi um bem bonito que tem lá na frente. Um cinza. Ah, já sei. É o primeiro. É. Esse mesmo. O cinza. Muito bonito. Quanto é aquele carro? O preço é 32. Ah, 32. E a senhora não faz desconto, não, não, Luciano? A gente fecha por 30. Bem, porque você é vendedor, não acreditar em mim, né? Isso acontece. 15. E mais 15, não, não, Luciano. A senhora vê que as parênteses enganam. Eu sou um cérebro, meu Deus. Só quero que é Deus. Já não, não sei. Vamos. Vamos. Aguarde um minuto. Oxe, que carrão na minha porta. Já sei. Deve ser algum político atrás de voto. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Maria. Sou eu, mulher. É santo. Santo. É de um marido, homem. Santo. O que aconteceu contigo, santo? Ô, Maria. Para eu estar atraente desse jeito, meu bem, eu tenho que ter enricado. Ó, Maria. Levanta. O que é esse, santo? Aquele carro ali, Maria, é seu. Esse carrão, santo, é meu, santo. É nosso, Maria. Está vendo você? Eu não disse a você que Jesus, o dono do Olho da Prata, ia dizer quando era que a gente ia gastar esse dinheiro. Chegou a hora, santo. Chegou a hora, Maria. Eu sou um servo de Deus, Maria. Agora você é rica e eu vou levar você para a cidade. Você vai comer o que quer, vai comprar sapato bom, roupa boa, casa boa, como era seu sonho. Aleluia, Jesus! Aleluia! 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 Senhor Santo, o senhor demonstrou que é um homem de palavra, chegou na hora determinada, na hora certa. Isso mesmo, viu? Desde que eu aceitei Jesus como meu salvador, que eu sou um homem assim, sério, digno, como meu pai dizia, seja um homem. E eu estou aqui para cumprir meu papel. Santo, esqueceu de mim, foi? Nós agora é rico, homem. Abre a porta para mim sair. Sim, Maria. Pô, mulher, você tem que esperar eu me acostumar com isso, homem, com a grandeza. Eu esqueci. Pelo amor de Jesus, sangue de Cristo tem poder. Tá vendo, Maria? Nossa filha. Vem, Téu. Chega a ver a tua casa. Maria. Se eu tivesse na tua conversa, e ter gastado aquele dinheiro, em bagaceira, em roupa, sapato, o que é isso, Maria? Tá aí, uma bênção que Jesus me deu. Seja louvado no nome do rei, Maria. Agora eu sei que você sabe que Jesus me deu. Agora eu sei, Santo. Eu, minha mãe. Eu vou te mostrar, sabe? Sim, não esqueça de seu Antônio. Seu Antônio é uma das pessoas importantes na minha vida daqui pra frente, Santo Antônio. Sabe por quê? Maria. Eu encontrei o senhor na rua, e disse, eu tenho vontade para vender o seu sangue. E o senhor vai gostar. Eu sou do que ele tem, tem que pagar o seu. Gostar. Uma mulher muito bonita. Muito prazer. Obrigado. Essa sua filha foi muito prazer. Sim, é. Uma casa linda, posso? Eu não sei que o meu amigo é tão bom pra você. É. O senhor está no Parabéns. Eu até que veio pela compra da casa. Estou revendo essa casa, o senhor? Sim, sim, sim. Essa casa é muito bom. A minha família foi prazer, ó. Eu não posso ficar só. É muito bom. E graças a Deus eu estou entregando a uma pessoa, ou não, como você? Não, não, não. Então, ou não. O senhor? O senhor vai lá na janela. O senhor vai lá na janela. O senhor vai lá na janela. Tudo bom, senhor Tony? O senhor vai lá na janela. O senhor vai lá na janela. Agora é bom. Parabéns pela compra, viu? É um excelente negócio. Eu sou Maria. É Maria. Tudo bom, Maria? Meu nome é Josi. Sejam bem-vindos. Estou aqui do lado que precisar consumir. É. Jo é uma pessoa maravilhosa, viu? Eu posso contar. Então, até logo, seu Tony. Foi um prazer. Tudo bom? Tchau, Maria. Tchau. Tchau, senhor. Jo. Tchau, senhor. Tchau, que prazer, Jo. Mesma coisa. Aparejo. Estou esperando vocês. É uma vizinha maravilhosa. Eu vou dizer uma coisa, senhor, nunca me arrependo do que passa. Não, dessa vez não serve. Vou cuidar dela, nem um jeitinho do senhor Mandeiro. Esse tempo todo diz. 1928, hein? Eu vi a data. Nossa. Maria, vamos ver. Essa aqui é a nossa sala de final. Como o senhor vê, ele fora rápido, caridade, numa cidade que tem quase 100 anos, esclama. Aqui na terra, a gente só faz o que tem, Maria. Não vai trazer, não. Dá aqui, senhor, Antônio. Outra coisa. Já que o senhor falou que foi de porteiro, você já deixou essa realidade para mim. Né, Maria? Essa parte é sua. O dinheiro está todo aí. Como o senhor é o nome de Jesus, senhor, senhor, eu vou confiar. Não vou contar, eu vou levar um brilho. Porque o senhor falou tanto de Jesus, eu acho que o senhor é o nome de palavra. Vou aproveitar também agora para dar uma rosa à sua esposa. Uma pessoa muito bonita, muito educada, eu fiquei muito satisfeito de deixar a casa com os senhores e com ela. Um prazer, senhor, muito obrigado. Um prazer foi todo meu, senhor, Antônio. Eu vou chegar no dia, senhor, Antônio. Tenha uma boa tarde, boa dia. Uma boa tarde. Eu vou dar uma conta da sua, Maria. O que foi, Antônio? É o senhor. Oi, o senhor. Licença, vem para o agosto. Ô, delegado Pimenta, que frase imensa. Seja bem-vindo. É um prazer, gente. É um prazer mesmo. A esposa, a casa é sua. Olha, a casa é sua. É um prazer em ver a sua recebê-la. E vocês também. Entrem, fiquem à vontade. Obrigado. A cada de vocês. Obrigado. Eu que agradeço a presença. Um abraço. Olha a casa. Um abraço. 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 Professor Afonso, boa tarde. Ô, Jonas. Você imagina o prazer que você me deu em ter vindo a dele ter o meu convite. Um prazer, meu. Bem-vindo, boa tarde. Prazer, Dr. Afonso. Tudo bem? Eu não podia deixar de vir a esta festa. Você jamais poderia pensar o contrário. Fica à vontade. Paula, você já conhece, né? Fica à vontade. 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 Um abraço. Fica à vontade. Fica à vontade. Primo, tudo bom? Só podia fazer você de horário. Cheguei tarde porque eu estava na vaquejada e agora que deu para mim para sua vez. Não, você chegou na hora certa. Só que sua presença é indispensável. Obrigada. Esperando um pouco. Vamos descer? Vou guardar o cavalo ali para chegar na sua festa. Ah, seja bem-vindo, estou lá guardando, viu? Obrigada. Um abraço. Esta reunião de hoje tem um objetivo. É que eu preciso prestar homenagem a duas pessoas que foram importantes no contexto de um período da minha vida. Então, eu pediria a vocês que me acompanhassem que eu vou transmitir para vocês exatamente quem são as pessoas que vão ser homenageadas. E eu conto com a presença de vocês. Ok? Ok. Então, vamos. Bem, amigos, como eu havia lido, eu tenho realmente uma dívida moral com duas pessoas que nos últimos dias foram importantes e, ao mesmo tempo, causaram uma revolução na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Fui injusto para um e fui laureado por outro. E esse homem, hora nenhuma, desviou um centavo desse dinheiro. ponto de brigar quase constantemente com a esposa, com a família que queria desviar esse dinheiro. E ele, acima de qualquer custo, ele segurou e não arredou um centavo desse dinheiro para nada. E, do outro lado, eu quero pedir também desculpa a um colaborador meu, o administrador, o senhor Jonas. Jonas, que vocês conhecem, muitos de vocês conhecem. Eu fui ingrato, forte com ele, mas precisaria ser naquele momento e que hoje eu tenho que me redimir com os dois. Portanto, eu vou chamar, primeiramente, o meu administrador, o senhor Jonas, para, pessoalmente, pedir minha desculpa ao Jonas. E dar um abraço nele, pelo homem que ele foi, que é e, se quiser, vai continuar sendo com muito tempo ao meu lado. Senhor Jonas, por favor. Senhor Jonas, eu quero lhe dar um abraço. Senhor Jonas, primeiro, segundo, pedir desculpa pelo apoio. Prejuguei você, mas coloque-se no meu lugar que era preciso ser feito. Sei que você sofreu com suas grandes consequências. Está aqui o delegado Pimenta Que acompanhou, não é delegado? Todo o processo Me fez sofrer por minha causa E hoje eu peço desculpa Pelo que aconteceu E lhe peço que você continue ao meu lado E neste momento Você vai ser Promovido a meu gerente Gerente da minha fábrica Pelo homem que você foi Aceita? Aceito Agora uma coisa eu vou lhe dizer O que eu passei Dentro daquela delegacia E as humilhações que eu sofri Nada vai apagar Bom E a outra pessoa Eu gostaria de Abraçar ele Parabenizá-lo pessoalmente Mas eu não vi ele aqui hoje Não sei o motivo que ele não veio Fiz questão, mandei buscar, mandei convite E ele não veio Então eu lamento ele não estar presente Eu queria dar este abraço nele E ele não compareceu Boa Nossa Dória Eu sou a primeira pessoa Você esposa dos santos Muito prazer Maria Maria, Deus parabéns Você tem um grande homem na sua vida Eu sou a primeira pessoa Ele não pode comparecer Chegou Eu gostaria muito de dar um abraço a Deus, mas transmita para ele que ele tem o meu reconhecimento da terra, que foi através da honestidade dele e de vocês, da família, que eu recuperei o meu dinheiro, que era um grande prejuízo de dois bilhões e meio de reais. E ele me recuperou esse dinheiro e esse outro meu colaborador, o Jonas, em função disso, sofreu muito, levou toda a carga de acusação, mas esses dois homens foram muito importantes na minha vida e vai me dar a condição de eu repensar os meus conceitos daqui para frente. Então, transmita para ele meu abraço e para você também, em nome, transmita para ele meu abraço, em meu nome e da minha família. Obrigado. E a vocês todos, muito obrigado pela presença, pela atenção e outras oportunidades não faltarão para que a gente comemore de outra maneira, tá bem? Muito obrigado a todos. Obrigado. Delegado, eu não gosto de ironia. O senhor deve ter consciência que não tem dinheiro no mundo que pague a humilhação que o Jonas está fazendo. Desculpa. Mas ele estava cumprindo a lei. Obrigado. E assim foi a saga que a valise foi trocada. E assim foi a saga que a valise foi trocada. E assim foi a saga que a valise foi só que o Jonas está fazendo. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL